Desde que você chegou lá no barraco, já trocou muito o pessoal, os personagens, os integrantes, ou é sempre o mesmo? O barraco, tipo assim, como a gente convive muito tempo junto, a gente acaba tendo briga, só que essa briga se resolve na mesma hora, e teve muitas pessoas que entraram e saíram, muitas, por atitudes de mentir, por atitudes de falar que fez e não fez, aí, ai, eu fiz isso, aí, só que a menina, não, você fez isso, aí vai lá e prova. Nossa, teve um dia, que eu só não vou falar o nome aqui, mas a gente estava lá no barraco e duas meninas tinham ficado lá, aí uma falou que ficou, a outra falou que não ficou, aí falou, não, eu fiquei com você sim, aí a outra queria outro menino lá, aí eu falei, não, mas eu quis ele primeiro, aí as duas pessoas falaram, mas a gente ficou que não sei o que, e aí o barulho me perguntando, você é esse cara mesmo? Aí uma falando que não, e a outra falando que sim. Aí acabou indo as duas embora, por não saber o que falar as duas, uma mentir, e outra por ser falsa, se planar a amiga lá, ela mandando mensagem aqui, minha mãe não pode saber disso, e ela mostrando lá as mensagens no meio do vídeo. Então, tipo, tem pessoas que entram, mas marcam histórias e saem, e tem pessoas que saem, como a gente fala, tem pessoas que entram, saem com as portas abertas, e tem pessoas que saem sem gratidão pra nada. Teve um pessoal que saiu também, a Ana, a Ana é uma pessoa que eu sinto muita falta lá no barraco, eu era muito próxima dela, e todo mundo fala, foi uma menina que entrou, ela ajudou muito o projeto, e ela saiu, sabe, foi uma menina que saiu com gratidão pra tudo, que não deixou o orgulho tomar conta de tudo, e ela é grata por tudo que aconteceu lá, e ela sempre manda mensagem, uma menina que eu me inspiro, é a Ana, eu me inspiro bastante nela, mas teve pessoas também que entrou lá, fez história, ficou com o nome sujo entre a gente lá, e saiu, e começou a falar mal do projeto, infelizmente no mundo tem pessoas que não tem gratidão pelas coisas também, mas é o mundo que a gente vive, né? Exato. Muitas tem gratidão por tudo, e muitas nem ligam muito. E tem alguma dessas pessoas que você não queria que voltasse? Tem, tem pessoas que saiu, que eu falo, nossa, graças a Deus que essa pessoa saiu. Quem que é? Pode falar? Não, acho que eu não posso citar nome não, vai criar muita... Senão depois eu vou levar uns hatezinhos, eu tô correndo de hate por enquanto. Mas tipo, não que, ah, eu odeio essa pessoa, mas que eu acho que pelas atitudes da pessoa, não tava colaborando com o projeto que eu partiu, entendeu? Aí eu não gostei muito das atitudes, e acabei criando, ah, não gostando da pessoa, entendeu? Estão pedindo pra você falar da Japinha. Fala da Japinha, fala do cabrinha. A Japinha é uma menina lá do barraco também, que é uma menina muito legal também. Ela participa do barraco até hoje, ela sente gratidão por tudo também. Agora o assunto da Japinha é por conta do RD, né? RD é o Richard. Eu gosto da Japinha, gente. A Japinha é minha amiga. Vocês acham que a Japinha tem briga, mas a gente não tem briga. Nunca brigamos. E é isso, tá tudo certo entre a gente. Acho que foi só um desentendimento no vídeo, que vocês acharam que tiveram uma briga e passou uma história toda na cabeça de vocês, mas não teve briga. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É o que mais importa, né? Tá tudo na paz. Tá tudo na paz, é o que mais importa. Pelo que ela falou aí, é por causa do menino aí, né? Por causa do RD. Foi, que ela gostava do RD. Acho que ela ainda gosta, não sei. Você acha? Ela fala que não, mas não tem como parar de gostar de uma pessoa assim que fala, né? Então, acho que gosta ainda. Não tem como parar de gostar de uma pessoa? Não, tipo assim, você fala... Então você gosta dele. Não, ó. Não, eu não gosto de ninguém. É, você é como eu te falar que não tem como parar de gostar? Não, tipo assim, eu falei nesse... Pra você assim, ó. Vai, você gosta de uma pessoa. Vai, um exemplo. Tô gostando de uma pessoa. Aí, no outro dia eu falava já, não gosto mais dessa pessoa. Porque se você tem um sentimento pra uma pessoa, Acho que o sentimento não vai acabar tão rápido assim, entendeu? Do dia pra noite. É, do dia pra noite. Não tem como isso. Eu acho que não existe. É com o tempo que vai deixando. Isso, com o tempo você deixa de gostar. Mas assim, ai, parei de gostar. Do dia pra noite eu acho que não existe. Mas o assunto da Japinha é que ela gostava do RD. E aí a gente começou a conversar. Começou a roubar o interesse. Ela ficou chateada comigo. Por conta de eu ser amiga dela assim, entendeu? Mas tá tudo resolvido. Não, agora tá tudo resolvido. A gente conversou e sem brigas nenhuma.